Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Caminhos do Oeste. E hoje vamos falar do curso de gastronomia para formar grandes chefes de cozinha. E o melhor, você também pode fazer. Você sabe quais são as diferenças entre a galinha caipira e a galinha de granja? Nós vamos mostrar em instantes tudo sobre a criação destes animais até eles chegarem à sua mesa. A valorização das plantas medicinais aqui na região. E no quadro Sabores do Oeste, você vai aprender a fazer um risoto muito saboroso. Fique com a gente, pois o programa começa agora! Foz do Iguaçu se destaca pelas belezas naturais e também pela riqueza gastronômica. Visando esse mercado, começou esse ano um curso superior voltado para essa área. Tudo isso para formar novos chefes que vão fazer comidas ainda mais elaboradas. Foz do Iguaçu é uma cidade turística que atrai pessoas do Brasil e do mundo. Por isso é preciso que tudo esteja perfeito. Desde os atrativos, hotelaria e alimentação. Para aqueles que nos visitam, saiam elogiando, atraindo novos turistas. Pensando nisso, esse ano abriu a primeira turma de ensino superior em gastronomia de Foz do Iguaçu, que promete deixar nossa culinária com muito mais charme e sabor. A ideia de trazer o curso de gastronomia para Foz do Iguaçu, em primeiro lugar, para uma cidade turística, a demanda é grande, nós precisamos de profissionais qualificados para a área. E por quê? Porque as pessoas buscam isso, alimentação, qualidade. E o negócio é sério. E não apenas esquentar a barriga no fogão. Tem que estudar mesmo. O perfil dos alunos é variado, desde quem ainda quer aprender a cozinhar, até aqueles que já trabalham no ramo. Faz cinco anos que eu trabalho já na área, e porque eu vi que é uma necessidade que Foz está precisando, e uma novidade, né? Faculdade e tal, é a primeira em Foz também, de graduação e tal, e é bom, né? Além das aulas teóricas, eles fazem prova escrita, e a avaliação não para por aí. Em seguida, eles vão para a cozinha, para encarar mais uma prova. Agora, eles terão que se unir em grupos e fazer aperitivos. Cada um recebe uma receita diferente, que precisa ser feita em apenas uma hora. E o professor fica ali pertinho, observando todo o processo. Hoje, eles já tiveram uma avaliação teórica, que eles aprendem toda a parte teórica da gastronomia, desde os cortes dos legumes, os cortes de carnes, todas as bases dos molhos também, para depois estar aplicando aqui na prática, né? Então, ele chega aqui na cozinha, ele já sabe pelo menos o caminho ali para começar a preparar a receita. O que é avaliado aqui na prova? Aqui é avaliado, tanto o trabalho em equipe, a organização, a limpeza, o sabor do prato, a textura, toda apresentação, o conjunto em todo. O tempo é curto e a pressão é grande. Eles precisam provar que aprenderam direitinho tudo o que foi ensinado no primeiro semestre. Franciele, está na correria aí, hoje é prova, como que está o coração? Acelerado, né? Dá medo? Melhor, dá medo. O que vocês estão preparando aí? A gente está fazendo um bolinho de funghi, com arroz arbóreo. E vai dar certo? Vai, certeza que vai dar certo. E logo os pratos ganham forma, cor e principalmente cheiro. Com tudo pronto, a mesa parece um banquete, com tantos pratos apetitosos. E aí chega a hora mais gostosa, ou talvez mais difícil, quando o professor prova e avalia os resultados. A gente avalia isso aí que vocês estão vendo, a apresentação, primeiro, que a gente come com os olhos, o sabor, a textura também do alimento, se está bom no sal, se tem muito sal, se tem pouco. E hoje eles foram, saíram super bem, surpreendeu a todos, né? Então, de parabéns, toda a turma. Hum, essa matéria com certeza deixou muita gente com água na boca. Lembrando que este é apenas o primeiro período do curso, que tem duração de dois anos. No final de 2016, Foz do Iguaçu terá chefes locais, que com certeza acrescentarão ainda mais a gastronomia local. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe a diferença entre galinha caipira e galinha de granja? Pelo sabor eu sei que muita gente reconhece, mas tem mais coisa envolvida aí. E é isso que a nossa repórter Lizley Schickini foi descobrir e conta tudo pra gente. A criação de galinha caipira está conquistando seu espaço. Por serem mais rústicas, o seu manejo é diferenciado. São normalmente criadas soltas nos quintais e terrenos, o que as tornam mais resistentes. A carne e os ovos são mais firmes e mais saborosos. Mas, será que ela agrada o paladar de todos? Prefere galinha caipira ou galinha de granja? Galinha caipira, né? Com certeza. É gostosa? Muito. Galinha caipira com polenta? Caipira. O que você gosta de comer galinha caipira? Gosto muito do molho com mandioca, polenta, risoto. Galinha caipira. Gosta do sabor? Quem não gosta, né? Gosto, só que tem o gosto mais forte, né? É saborosa? É, sabendo preparar bem, né? Há algumas diferenças entre as caipiras e as tradicionais dos mercados, chamadas de granja. Os frangos industriais têm um período de criação muito menor, em média quatro meses. Já as rústicas podem chegar até um ano. Por isso, o preço na venda é um pouco mais caro. O frango caipira inteiro congelado custa em média R$ 11,98 o quilo. Já o quilo do frango de granja inteiro congelado custa R$ 4,89. Então, no mercado a gente tem os dois tipos. Só que normalmente a galinha caipira fica na área congelada, justamente porque ela tem uma menor data de validade, ela tem uma saída um pouco menor, então ela acaba ficando na área congelada, diferentemente da galinha dos frangos de granja, que ficam resfriados. São comuns as comparações entre as galinhas caipira e as galinhas de granja. Tanto em relação à produção de carne e ovos, quanto à qualidade do resultado final, ou seja, o sabor que tais alimentos possuem. Geralmente as galinhas são criadas soltas nos quintais das pessoas que usam para o próprio consumo. Elas são livres de hormônios e outros resquícios químicos, sendo assim consideradas mais saudáveis. A carne de frango é uma das carnes mais saudáveis devido ao baixo teor de gordura que ela tem. Principalmente os filés, a parte do peito do frango, que a gente tem uma variedade muito grande, né? A gente tem uma parte que pode ter um teor maior de gordura, quanto as partes menores, como o peito que eu acabei de falar, que tem uma quantidade menor de gordura. Na hora da escolha, mesmo sendo carne caipira ou de granja, a nutricionista dá algumas dicas importantes. Então, a gente tem que ficar atento à coloração, principalmente, que deve ser de uma cor mais rosada. Cuidado também para não verificar se dentro das embalagens não tem acúmulo de água. Também não pode ter acúmulo de sangue nem de gelo. As embalagens também não podem estar danificadas, principalmente na parte dos congelados, né? Que o pessoal pega bastante. Então tem que cuidar para que não fique aberta, não esteja rasurada. Então esses são os principais cuidados na hora da escolha. A galinha caipira recebe diferentes nomes nas diversas regiões do Brasil. No sudeste é conhecida como colonial. Já no nordeste costumam ser apelidadas de capoeira. E ainda há quem as chamem de galinhas de pé duro. Aqui no Paraná ficamos com o nome tradicional. Mas, indiferente de nomes, no final, o que todos gostam é de uma bela galinhada. Daqui a pouco falaremos sobre plantas medicinais. Eu volto já já. Daqui a pouco falaremos sobre plantas medicinais. Daqui a pouco falaremos sobre plantas medicinais.